Mensagem do dia. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Provérbios capítulo 11, versículo 1. Não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Levítico capítulo 19, versículo 15. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Provérbios capítulo 29, versículo 27. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Colossenses capítulo 3, versículo 25. Colossenses capítulo 29, 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 versículo 25.